Clandestine side line galera, é nóis aí mais uma vez com vocês E eu tô saindo aqui da estação de ônibus Porta, Porta Autority Porta Autority Que os meus com clandestine é meu nome, vídeo extra Nova Elabra Marcha, diretamente de Manhattan Vamos sair ali na rua ali Pra vocês verem aí Como é que é o Tem um prédio aí do New York Times, ó Pega ali pro rumo do Museu de Arte Natural National e não sei o que lá das quantas Deu uma, no ônibus aí, deu uma treta entre os passageiros lá Porque os ônibus tem uma porta só E o cara engeu ele pra caralho, né Aí tinha uma lá no fundo que tinha que descer, né E praticamente quem tava no corredor tinha que Todo mundo teve que descer e depois subir de novo, né Olha os prédios, ó Ontem tava nevando, hoje tem sol Beleza Tá até mais quente, né Essa aí é a estação do ônibus, ó Olha lá, aquele é novinho, ó Olha lá Na minha época a gente chamava isso aí de pau de arara, né Não sei se tem esse termo ainda A gente chamava ela pau de arara Só que a respeito dos carros é muito top Os carros desses aqui é bem Bem filé Os ônibus deixa a desejar Eu acho, né Só a minha A minha humilde opinião Televisão pra todo lado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já temos, mano Obrigado Apulha isso aí, ó Lá pelo museu dava pra subir a pé por ali Mas eu vou passar por aqui Né, que pega até um Um pedaço ali da Da Times Square Vou deixar gravando Que pelo menos eu não tenho que editar depois O que é isso? Essa mini, ela fica aí pra tirar foto com os turistas, ó E você tira uma foto com ela Aí ela perde lá aqueles 10, 15 conto, né Só pra tirar uma foto, né Ó, isso é tão chato Ó, isso é chato Aqui também tem o Madame Tussauds. E se for igual que ele não está de Londres É de cera, né? Museu de cera, né? Os carros da Chevrolet, coisa que a gente quase... pelo menos eu não lembro de ter visto, né? Uma coisa boa também que eu vi aqui é que polícia tem pra caramba, tem muita, muita polícia Assim, em todo canto, aí você vê uma viatura, um policial, né? Então, assim, o policiamento deles aqui é bem forte, então Tem outra aqui, tem uma do lado de lá, tinha uma outra ali atrás E lembrando, hein, galera, é... como eu falei, deixei nos comentários aí, né? Então, os vídeos extra, né? Só pra mostrar pra vocês aí Os vídeos normal de caminhão saem sempre nos horários normais, né? Então, quem quiser assistir, assiste, né? Senão, de boa, aí os outros saem normal, né? Sem crise, sem drama É, gelir na frente ou o tego 2018 É, a gente lá, não aprende aqui, não aprende aqui eu que gostei O Muriçoca fazendo entrega. 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 O Muriçoca. 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 Tá aí galera Mais um aí só pra Complementar aí pra vocês aí Se eu ver mais alguma coisa legal Eu vou filmando pra vocês Vou soltando aí no canal né Curtiu como sempre deixa aquele like Fodástico, compartilha aí com os amigos de vocês Diretamente da Terra do Tio San Que é o clandestino sideline Beijo na popa Até a próxima e fumo